Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a declaração do Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia do governo Lula, que está querendo reestatizar as refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro. Olha que absurdo isso, eu já falei para vocês porque isso é um absurdo, essa decisão de estatizar as coisas. No final das contas, é o PT querendo botar a peixada dele lá, botar mais gente com salário para receber lá. Isso para a economia brasileira é terrível e para a Petrobras é ruim também. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia do governo Lula, deu uma declaração para Reuters na quarta-feira, dia 27, dizendo que está trabalhando para a autossuficiência. E eu tenho um medo muito grande dessa palavra de autossuficiência. Por quê? Autossuficiência pode parecer uma coisa boa, né? Nós nunca mais vamos precisar de petróleo, a gente já tem o petróleo suficiente. Só que essa palavra dá uma ideia errada de que uma vez que você tem o petróleo suficiente, você não precisa continuar investindo em petróleo, não precisa continuar trabalhando no mercado, comprando, vendendo, como se isso fosse, não, eu já tenho o meu aqui, agora eu vou segurar o meu petrolinho aqui e não preciso de mais ninguém. Olha só o que aconteceu aqui com a Bolívia, que está sem gás. Fez exatamente esse movimento, não a nacionalização do gás, tem que ser tudo do Estado, porque a gente vai garantir que não falta gás para a Bolívia, o gás é boliviano, não sei o que lá, né? A mesma coisa do petróleo é nosso, né? Que o pessoal fala aqui no Brasil. Então, esse tipo de pensamento é absurdo, é errado. Essa ideia de que não, a gente já produz o suficiente para o mercado nacional, então vamos cortar relações com o resto do mundo e ficar trabalhando só a gente aqui, que a gente vai ter petróleo para isso. Isso nunca deu certo na história da humanidade, nunca vai dar certo. Aqui, Venezuela, mesma coisa, que escassez de combustível na Venezuela. Isso aqui é desse ano, 18 de 6 de 2023. Venezuela, maior produtor de petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo, não é o maior produtor não, mas as maiores reservas de petróleo do mundo. E, no entanto, falta gasolina na Venezuela. Por que isso? Porque justamente o governo veio com esse papo de não, vamos nacionalizar tudo porque aí o governo vai controlar e a gente vai ter autossuficiência e coisa e tal. Sabe o que acaba acontecendo? Bota um monte de pelego nessas empresas todas, o pessoal pelegada só quer ganhar dinheiro, não quer fazer porcaria nenhuma, não quer trabalhar de verdade, a pelegada começa a dar problema, os estrangeiros não querem investir, por quê? Porque fica nesse negócio que qualquer coisa tem que baixar o preço do combustível e coisa e tal, aí não dá lucro à empresa. Como não dá lucro, os investidores não vêm. Se não tem investimento, você não tem novos poços sendo procurados, você não tem novas tecnologias sendo usadas para extrair petróleo, você não tem novas inovações ali. Aí começa a acabar, porque o petróleo é um recurso finito, né? Os poços duram um período. Você acha o poço de petróleo, começa a explorar aquele petróleo, aquele petróleo dura, sei lá, 10, 20 anos, mas depois acaba. Uma hora ele acaba. A mesma coisa é gás natural e todos os outros recursos minerais, né? E aí se você não investiu nesse meio tempo para achar novos poços de petróleo, se você não expandiu a sua base de petróleo, você começa a ter problemas, né? Você começa a ter falta de combustível. É o que aconteceu na Venezuela. Primeiro, um governo ditatorial. Ninguém gosta de governo ditatorial. Aí as melhores cabeças do país vazam dali, porque ninguém vai querer ficar no regime do Maduro, né? O cara é um engenheiro, tem uma boa capacidade, consegue emprego no exterior, vaza de lá. O país começa a ter falta de gente para tocar as indústrias ali. Aí depois, não tem investimento para crescer a coisa. Por enquanto, dá um tempo que manter o preço do combustível. E realmente, na Venezuela, o preço do combustível é baratíssimo. Só que a que custo? Está faltando combustível. Você não pode fugir. Não pode fingir que o mercado não é um mercado mundial. Não adianta. Toda vez que a gasolina subir lá fora, ela tem que subir aqui dentro também. Essa ilusão de que, ah não, a gente produz tudo, vamos fazer a nossa autossuficiência aqui. Só se ferra. Outra que está se ferrando é a Rússia também. Tudo bem que no caso da Rússia, não foi algo voluntário. Isso está acontecendo porque ela está sofrendo as sanções por conta da absurda invasão dela da Ucrânia. Mas a Rússia está com o mesmo caso. Olha só, não consegue receber mais investimento, não consegue receber mais manutenção dos equipamentos. O que está acontecendo com a Rússia? Está faltando gasolina na Rússia. Está faltando diesel na Rússia. Pararam até de vender para o Brasil porque eles estão com falta lá. Já subiu o preço da gasolina no mercado interno por conta disso. O pessoal não está muito satisfeito com isso lá não. Mas bem feito. Ninguém mandou invadir o país do coleguinha. Enfim, Bolívia aqui. Absurdo. A Bolívia tinha reservas de gás enormes. Está sem gás. Acabou. Por quê? Nacionalizaram tudo. Vocês lembram a refinaria da Petrobras que tinha lá? Eles nacionalizaram a refinaria, tiraram na mão grande da Petrobras e não vem com esse papo que ah, mas eles pagaram depois. Pagaram trocado. Muito menos do que valia a refinaria. E só para poder dizer que não foi simplesmente roubar. Porque o Lula deixava para qualquer coisa. O Lula não se importava. O Lula estava nem aí para isso. Ele acha lindo esse negócio de cada país se fechar no seu mundozinho ali, igual Cuba fez, né? Porque para o governante, para o partido do ditador é uma maravilha, né? Para o resto do povo é que é uma merda esse negócio de autossuficiência aqui. Olha só o que ele disse aqui. Estamos trabalhando em várias frentes para a autossuficiência. Uma é reforçar a nossa política pública de que a Petrobras seja rápida na modernização de seus parques de refino e que avalie a possibilidade, inclusive, já é pública a minha opinião, de que ela deve renegociar com as refinarias que foram privatizadas para que dentro das regras do mercado elas possam ser readquiridas as refinarias. Isso não pode acontecer, tá? Porque o próprio Cade proibiu isso daí. O Cade forçou a Petrobras a vender refinarias, né? Inclusive, isso foi um motivo que levou também a essa venda. Agora, o que ele quer aqui, é lógico, é reestatizar. Por que ele quer reestatizar? Colocar a pelegada na Petrobras. A Petrobras é uma fábrica de gerar dinheiro. Bota a pelegada do PT e fica todo mundo feliz lá do PT, né? Você que paga a gasolina, fica caro pra caramba a gasolina, você vai ter dificuldade de achar e pior, corre o risco de sucatear a Petrobras completamente. Vai ter aquelas licitações maravilhosas para construir refinaria. Não, vamos modernizar a refinaria, olha só. A modernização dos seus parques de refina, é isso aí. Vamos modernizar tudo e coisa e tal. Botar dinheiro para modernizar a refinaria. Vai sair tudo pelo ralo da corrupção, porque é sempre assim. Essas licitações são uma festa de corruptos. E no final das contas, nem se sabe se isso daqui vai valer a pena mesmo. E o mercado de refino é um mercado dinâmico. O mercado de petróleo é um mercado dinâmico. Daqui a 10 anos, não se sabe se essa modernização que foi feita agora serve para alguma coisa ou não serve. A prova maior são as próprias refinarias brasileiras, que foram feitas com muito custo, com muita corrupção, muito da dívida pública brasileira foi feito para fazer as refinarias nossas. Mas foi feito numa época em que a gente tinha um tipo de petróleo, agora a gente tem outro tipo de petróleo. E daí as nossas refinarias não servem para o nosso tipo de petróleo. Olha a lambança. Eles estão fazendo essas coisas agora e falam, não, mas agora a gente vai consertar. Agora a gente vai fazer a coisa para o tipo de petróleo novo, certo. E quem garante que o tipo de petróleo que a gente vai achar em seguida vai ser esse mesmo tipo, que não vai ser outro tipo de petróleo? Então não tem jeito, gente. Não esquece esse negócio de se isolar do mundo e fazer tudo aqui no Brasil. Isso não existe. Isso morreu em 1930. Nenhum país mais faz isso desde então. O pessoal fica com essa ideia, não, porque o Japão se isolou e aí quando abriu para o mundo, era uma superpotência e coisa e tal, o Japão virou uma superpotência pela ajuda americana. Os americanos foram lá, botaram dinheiro nas empresas japonesas depois da guerra para evitar que o Japão voltasse ao estado antes da guerra e daí o Japão teve muita prosperidade nesse caso. Mesma coisa na Europa. Esquece esse troço de se isolar. Isso não funciona para ninguém no final das contas. A gente tem que se abrir para o mundo. Temos que fazer comércio com todo mundo, comprar e vender de todo mundo. Ah, o preço da gasolina vai ficar mais caro? É, se tiver lá fora mais caro, vai ficar mais caro aqui dentro também. É o menos caro no final das contas. É o menos pior no final das contas. Qualquer outra alternativa pode resolver o problema imediato, o problema de agora vai ferrar a gente mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.